Paraná, força máxima. Um estado com segurança total. É mais investimento, proteção e ação. O Paraná fez a maior contratação da história na segurança. Nossas forças contam com novos equipamentos, reforçamos a inteligência e fizemos a maior compra de todos os tempos em armas e viaturas. Além de aeronaves super equipadas de combate ao crime. Um investimento total de mais de 800 milhões de reais. Governo do Paraná, terra de gente que trabalha, protege e cuida. Legenda Adriana Zanotto